E bem galera, hoje é pedido de um inscrito do canal, ele me pediu pra eu ensinar a modelar o Shin Godzilla Porém, ele ficou um pouco indeciso, eu não sei se ele ficou indeciso ou se ele não sabia mesmo qual escolher Que o Shin Godzilla, ele tem 4 evoluções, aí ele pediu a 1 ou a 3 No caso, nesse vídeo eu vou fazer todas as 3 primeiras evoluções, pois a 4ª já tem vídeo no canal É um vídeo até que bem antigo, tem que dar uma procurada Bem, vamos começar, primeiramente vocês vão separar aqui a cauda do Shin Godzilla Que é uma cauda bem longa mesmo Logo após as perninhas dele E por fim aqui ó, a cabeça Sim, é só isso daqui Porque como é a primeira evolução, ele é bem pequenininho Ele é até que bem fofinho, é o baby ainda Filhotinho de Shin Godzilla Pronto gente ó, fiz aqui uma perna Sim, a perna Ele é tão subdesenvolvido que nem dedo no pé ele tem Ele só tem as garrinhas mesmo Então até que nem andar direito ele anda Ele só... nada É, no início do filme ele só nada Conforme vocês vão alisando, vocês vão deixando ela cada vez mais longa Ó, até puxando um pouquinho aqui da massinha das costas dele Aí... Pronto A cauda dele vai ficar desse jeito Aí aqui na ponta Vocês ó, achatam ela para ir formando um quadradinho Porque isso daqui é basicamente uma barbatana aqui na ponta da cauda dele Dessa forma Aí... pronto Aí agora tendo feito isso Vocês vão pegar a faquinha própria para cortar a massinha E vão fazendo ó, esses risquinhos ó Tanto desse lado que eu tô fazendo Quanto do outro lado Aí gente ó, tá aqui ó Terminei aqui de fazer os detalhes Os risquinhos aqui da barbatana da cauda dele Agora iremos fazer a outra perna Para fazer a outra perna Vocês puxam um pouco de massinha para fora Para fazer o volume da coxa Como eu falo em todos os outros vídeos Ou de Godzilla Ou de dinossauro Ó, vocês puxam um pouco da massinha para fora Tanto é que na perninha dele Essa perninha gordinha aqui Nem precisa alongar muito Porque ela já é curtinha mesmo Ela já é bem pequenininha Ó, aí vocês fazem o que? Vocês achatam um pouco aqui Para deixar mais sutil aqui o volume da coxa dele Aí vocês fazem o que? Vocês dobram Duas vezes Porém, essas duas dobras aqui do joelho Da segunda articulação abaixo do joelho Tem que ficar bem juntinhas, ó Quase Quase imperceptíveis as duas Aí é aqui, ó O pezinho dele O pezinho dele é só um cotoquinho Pronto Se você quiser deixar ele de pé, ó É só você botar o pezinho dele assim Para as garras não ficarem apontando para o chão Se você quiser deixar ele deitado Como se ele estivesse nadando É só botar assim a perninha dele Pronto Aí agora para fazer essas garrinhas É bem simples mesmo É só fazer quatro furos Com um boleador Dessa forma E preencher esses furos com massinha preta No caso, pequenas minhoquinhas de massinha preta Ó Dessa forma Calma aí Pegar um pouquinho mais aqui da massinha Ó Uma garrinha bem comprida mesmo Aí, ó Dessa forma Vou repetir esse mesmo processo mais três vezes Aí, ó, gente Terminei aqui de fazer as outras três garrinhas aqui do pezinho dele Agora nós iremos fazer a cabeça Para fazer a cabeça É só fazer aqui o cotoquinho Deixar bem alisado, ó Ó Dessa forma Pronto Tá aí, ó Cabeça dele É Sem brincadeira mesmo A cabeça dele é só um cotoquinho gordinho mesmo Só tem um É Aí, pronto Ficou bem mais parecido Aí, agora é só dividir aqui a boquinha dele Pronto Depois vocês juntam de novo E vão, ó Tentando deixar o mais Semelhante possível Aí Aí, agora Vocês pegam um boleador Até que bem grande Que o olho dele é esbugalhado, ó Olho dele sem brincadeira mesmo É isso daqui Não um furo Mas é desse tamanho aqui o olho dele Aí, ó Depois de vocês Depois que vocês fizerem esse furo aí Com o boleador Vocês pegam uma quantidade bem grande De massinha branca Colocam nesse espaço O olho dele é esbugalhado Que nem de peixe Ó É um olhinho bem grande Bem Depois com outro boleador menor Vocês fazem um furinho Que é pra colocar a bolinha preta do olho Ó Dessa forma Calma aí Pegar um pedacinho um pouquinho menor Aí Pronto Tendo feito o olho Que são as pequenas galrinhas dele Ó Vocês pegam A faquinha própria pra cortar a massinha Fazem pequeninos cortes aqui, ó Na lateral da cabeça dele Na lateral da cabeça não Na lateral do pescocinho dele E vocês vão, ó Colocando cobrinhas de massinha vermelha Ó Dessa forma Se vocês quiserem fazer mais Dessas pequenas galrinhas Aqui Vocês podem fazer Tipo O tanto que der pra fazer No pescoço dele No caso aqui Eu só fiz quatro Bem galera Terminei aqui De fazer o outro lado Aqui da cabeça Do Shin Godzilla Piquititinho O filhotinho, né Ó Ó a carinha dele, meu Bem Um pequeno detalhe Que vocês já devem ter notado São seus pequenos espinhos Nas costas No caso São cinco São cinco pequenos espinhos Como que faz ele? Vocês pegam Bolinhas bem pequenininhas De massinha preta E colocam, ó Enfileiradinhas Aqui nas costas dele E bem galera Finalizada aqui A primeira evolução Do Shin Godzilla Bem galera Vamos pra segunda evolução? Vamos pra segunda evolução Tanto é que a segunda evolução Tem basicamente O mesmo esquema de cores Então não precisa mudar nada Bem, vamos começar Primeiramente nós vamos separar Aqui a cauda Como sempre A primeira coisa que é separada É a cauda Ou a cabeça Aqui, ó A cauda A cabeça Tanto é que esse Que na segunda evolução Ele tem um pescoção gigante O pescoço dele É maior Até quase É quase maior Do que o corpo Parece Aí aqui, ó Aqui é o pescoço E aqui é a cabeça Suas perninhas Que são bem pequenininhas também E seus braços Que são minúsculos Aí Pronto Aí gente, ó Pronto Fiz aqui Um braço Uma perna E a cauda A cauda tem É só um cotoquinho Como eu disse Vocês notaram O braço Sim Sem brincadeira mesmo Também O braço dele É desse jeito É só um cotoquinho Bem, agora vamos fazer Aqui o outro lado Do corpo dele Vamos começar pelo braço, né Que é a coisa mais fácil Que tem Ó Vocês puxam um pouquinho De massinha Pra fora Pra fazer o volume Do ombro E só vão Deixando mais fininho Aqui, ó Na ponta E juntam mais Aqui ao corpo E deixam nesse ângulo Pronto Tá feito Aqui o braço Aí agora A perna Vocês puxam A massinha Pra fora Também Pra fazer o volume Da coxa Dessa forma Também Eu vou puxar Aqui um Pouco da massinha Da barriguinha dele Por causa Que tá faltando Ali na perna Aí, ó Pronto Aí aqui Vocês achatam Um pouco A coxa dele Pra deixar Mais sutil Dão aquela Dobrada Bem No ângulo Aqui Do joelho dele E logo após Dobram mais uma vez Para a segunda Articulação Abaixo do joelho Depois Vocês deixam A perna dele Assim, ó Com os joelhos Para fora Aí aqui O pé Vocês achatam E dividem Em quatro partes Que vão ser Os dedinhos Dele Os dedinhos Piquituxos Porque pelo menos Na segunda Evolução dele Ele tem dedo Só não tem braço Aí Pronto Separados Aqui Os dedinhos Também É um pequeno detalhe Que eu esqueci De fazer Nessa perna Aqui Que são As garrinhas Que ele tem Pequenas garrinhas Pretas Ó Vocês pegam Um boleador Fazem um furinho Em cima Do dedo E dentro Desse furinho Vocês colocam Bem pouquinha Massinha Preta Eu vou falar Massinha cinza É No espaço Que foi aberto Aí Pronto 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 galera Terminei aqui De fazer Todas as garrinhas Dos pés dele Também já aproveitei Coloquei Quase todos Os espinhos Das costas dele Também Quase Todas Aqui as guelras Aqui debaixo Do pescoço dele Pra fazer Essas guelras Vocês vão pegar De novo Uma faquinha Própria Pra cortar Massinha E ó Fazem cortezinhos Bem profundos Porém Não é pra cortar Totalmente Tipo arrancar Fora É só pra dar Um cortezinho Para ter um espaço Para colocar Minhoquinhas De massinha Vermelha Ó Dessa forma Depois Vocês fecham De novo Porque é bem Desse jeito Mesmo Ele É bem Desse jeito Mesmo Segundo a evolução Dele Não muda nada É tipo A mesma coisa Só que a diferença É que tem Espinhos maiores E Pescoço Sim Não é a cabeça Já no corpo Logo Aí aqui Pra fazer os espinhos Vocês pegam Várias bolinhas De massinha Preta Como vocês podem ver E colocam Aqui Ao longo Do corpo E vão Dobrando E achatando Eles De forma Bem Aleatória Mesmo Aí ó Vai ficar Dessa forma Aqui ele E aqui a cabeça Pra fazer a cabeça Vocês dão uma achatada Aqui ó Vocês vão Modelando até Opa Tá quase partindo Aqui Até Ficar mais Mais próximo Possível Do formato Da cabeça Dele mesmo Aí Pronto Dessa forma Aí aqui Vocês cortam Aqui a boquinha dele Alonga um pouco Aqui Esse caso Encurtar Pra dentro E pronto Aí vocês juntam Aqui a parte Maxilar inferior Com o maxilar inferior Não Superior Tá Tá certinho Pra deixar Mais certinho Aí aqui O olho É o mesmo processo Da primeira evolução Vocês vão pegar Um boleador Até que bem grande E só pressionar E só pressionar Logo após Vocês pegam Uma bolinha De massinha Branca Um pouquinho Menor que isso Opa Caiu Ó Vocês colocam Aqui E depois Com um boleador Menor Vocês fazem Outro Furinho Aqui E dentro Desse outro Furinho Vocês colocam Massinha De plastina Preta Ó Dessa Forma Pronto Aí galera Terminei aqui De fazer O outro Olho dele E também Terminei aqui De fazer A segunda Evolução Do Shingo Que basicamente É a mesma Coisa da primeira Evolução A única coisa Diferente É que ele Fica maior Tem o pescoço E os cotoquinhos Do braço dele Tanto é que A inteligência Dele da primeira Pra segunda É a mesma coisa Só que eu acho Que a segunda Evolução É até um pouquinho Mais burrona Do que a primeira Por causa que ele Fica passando Por cima de tudo Que tem pela frente E essa evolução Aqui tem o incrível Poder de Vomitar sangue Sem brincadeira mesmo Ficar Ele fica Tem até cena Que ele regurgita Sangue Ou então o sangue Sai por essas Guelrinhas aqui Bem Espero bastante Que tenham gostado Também dessa Segunda evolução E agora Vamos pra terceira Bem galera Agora nós iremos ir Para a terceira Evolução Do Shingo Vocês pegam Uma minhoquinha De massinha Vermelha escura E colocam Aqui por cima Do olho É simplesmente Isso Que é esse detalhe Que diferencia Dessa forma Porque aí Já vai dar A ele Uma Vai dar uma sensação Mais de que Ele é mais sério Porque o outro Ele tem uma cara Mais de bobão E esse aqui Tem uma cara De tipo Tô chateado Alguma coisa Tipo tô bravo Entendeu? Vocês conseguirem entender? É isso né? E agora o braço Calma aí Tá com os dedinhos aqui O braço também É a mesma coisa Quase Vocês vão Puxar um pouquinho De massinha Para fora Para fazer o volume Do ombro E puxar aqui O resto do braço Dele No cotovelo Calma aí Puxar um pouquinho Mais de massinha Aqui Aí Pronto Ó E aqui Vocês achatam Aqui a mãozinha Para baixo Puxam O dedão Ó Fazem uma pontinha Nele Aí aqui Vocês separam Em três partes Que vão ser Os três dedinhos Dele Esse dedinho Bem fininho Quase osso Opa Saiu aqui Um dos dedos Vamos Puxar um pouco Mais de massinha Aí Pronto Aí vocês Curvam aqui Um pouco Mais aqui Que as mãozinhas Dele É assim Ó Pronto Aí aqui As guelras Dele Também As guelras Vocês só pegam A faquinha Para cortar Massinha E apenas Colocam No lugar Ideal E apertam Um pouco Nesse caso Ficar muito Grande Vocês alisam Por cima Para já Definir o tamanho Certo E já está Aqui Pronto As guelras Aqui São seis No caso Três De cada lado Agora aqui A perna Dele Para fazer a perna Também É quase o mesmo Processo Do Shin Godzilla Na segunda Evolução Vocês puxam Aqui Um pouco De massinha Para fora Para fazer O volume Da coxa Aí logo Após Vocês vão Alisando Dessa forma Aí aqui Vocês vão Fazer o seguinte Vocês vão Dobrar O joelho Dele Logo após Dobrar A segunda Articulação Abaixo Do joelho E aqui No pé Dele Vocês achatam Bem E separam Em quatro Partes Que vão Ser os Quatro Dedinhos Ó Só que vão Ser Não vão Ser os Quatro Na frente Vão Ser Três Na frente E um Na parte Interna Do pé É Dessa Forma Aí aqui Na parte De cima Embaixo Entre a Segunda Articulação Abaixo Do joelho E os Dedos Vocês fazem Essas Pequenas Elevações Aqui Como eu Já disse Em outros Vídeos É o Osso Ou o Músculo Do dedo Que é Saltado Para fora Vocês vão Repetir Esse mesmo Processo Três Vezes Aliás Quatro Só que A quarta Vez É um Pouquinho Mais Sutil Quase Imperceptível Gaguejada Monstra Aqui Aí aqui Para fazer As garrinhas Dele Vocês pegam O boleador E pressionam Em cima Do dedo Tendo Feito Isso Vocês vão Fazer Mais o que Vocês vão Pegar Bolinhas De Massinha Preta Fazer Coxinhas De duas Pontas Minhoquinhas Colocar Uma Ponta Dentro Do Furo E o Resto Vocês vão Modelando E alisando E encurvando Até ficar No formato De uma Garra Pronto Para fazer Esses espinhos Vocês pegam Várias Bolinhas De tamanhos Diferentes De massinha Preta Colocam Nas costas Dele E vão Achatando Porém De uma Forma Que fique Mais Deformada Assim As bolinhas Calma aí De uma Forma Que elas Fiquem Mais Estranhas Parecendo Com Bem Em formato Que não Sejam Pontiagudos Como Antes E também Um pequeno Detalhe Que eu Quase Tinha Esquecido Que é O peito Dele Que o peito Dele Tem Essa Pontinha Assim Esse Biquinho Aqui Pronto Dessa Forma E Assim Está Finalizado Aqui A Terceira Fase Do Shin Godzilla E Bem Galera Espero Que tenham Gostado E Falou Dele Dele Obrigado.